Oi gostosos, tudo bom? Eu vou reagir ao meu primeiro tutorial de maquiagem Foi o tutorial de maquiagem pro Natal E eu também escolhi esse vídeo porque ele é muito bonitinho Ele é meio marcante porque ele tem um início E eu já falei dele em vários outros vídeos E quando eu mostrar pra vocês vocês vão lembrar Enfim, vamos reagir a esse vídeo Eu acho que vai ser no mínimo emocionante pra gente Acho que pode cair um... Uma... Uma pequena live São duas e três da manhã A bateria descarregou E só fui carregar Só terminou de carregar agora Minha irmã tá dormindo Dormindo E se minha mãe descobrir que eu tô aqui gravando Ela me mata Eu lembro que nesse dia pra gravar esse vídeo Eu comprei todo podrutinho lá no centro da cidade O prêmio ao Rio de Natal Toda dedicada Eu falei, meu Deus do céu, em que momento que eu vou conseguir Tempo de gravar esse vídeo Porque minha casa eram cinco pessoas Aquele barulho desgraçado Aí eu lembro que teve um dia que chega a minha mãe Vem Ô, no mercado Tem 40 minutos pra gravar aquele vídeo lá que tu queria Não é? Que negócio de gravar tutorial, né? Vou gravar, meu amor Se não gravar, meu filho, o problema é seu Tá? Já vou Beijo Ela vai igual um furacão Gravar em 40 minutos o tutorial Comprei o primeiro tutorial do meu canal Em 42 minutos Aí gravei desesperada E gaguejava E dava errada E a luz caía Aquela coisa, né? Aquele presépio inteiro Quando ela chegou Eu não tinha gravado a introdução Por isso que ficou assim Porque eu esperei ela dormir Quando ela dormiu Eu fui devagarzinho Liguei a luz E gravei falando baixinho Pra ela não ouvir Porque se ela me visse gravando o vídeo Ela ia brigar Porque ela não queria que acordasse Minha irmã Que dormia no meu quarto e eu Ai, que bonitinho Tá vendo, mãe? Olha aí, mãe Popinha Não deu valor naquela época Achou que não ia dar em nada, né? Natal tá chegando, minha gente Eu adoro Natal Todo mundo fica feliz As casas ficam Tudo cheio de pisca-pisca Que não sei o que Ai, eu adoro Adoro essa época de Natal Assim, quando chega o Natal Eu fico já Felizérrima Ó Então E hoje eu trago uma maquiagem Pra usar no Natal, gente Essa maquiagem Que eu adorei Tá? Nela eu vou usar glitter E vou ensinar como usar, tá? Porque é uma dúvida Que muita gente tem, né? Primeira vez que eu ensinei Eu vou usar glitter no canal Ai, que bonitinha Ai, você é muito bonitinha Você pode ser bonitinha, sim Pergunta, Bia Como é que aplica glitter? Eu vou ensinar tudo Então vamos começar do começo, né? Olha como eu falava nervosa Então Vou ensinar tudo Vou começar do começo Eu primeiro preparei a minha pele Eu usei Com corretivo Eu usei a A palheta de base corretivo Gente, olha que bonitinha Essa era a logo do meu blog O blog antes de ser Boca Rosa Chamava Bianca Andrade E ai a gente tinha essa logo Foi o Nando que fez A gente pegou assim Eu peguei essa imagem de oncinha da internet Peguei essa imagem de bonequinha Escrevi o Bianca e falei Não, faz um troço Ai, junta isso ai Ai, junta Perfeito Meu corretivo foi daqui Minha base foi a da Dream Matte Mousse Da Maybelline E o meu pó foi o Dream Matte Da Maybelline também Gente, nessa maquiagem Eu vou usar produtos assim Bem acessíveis Que eu sei que vocês adoram Mas pele, gente É um conselho que eu dou Invistam em pele Porque dá pra brincar Porque dá pra brincar assim Com coisa baratinha Com sombra Com blush Enfim, com batom Mais pele Mas pele, gente Uma coisa que a gente tem que dar um capricho Eu vou pegar um fixador de sombras, tá? Pode ser qualquer corretivo Tá, gente? Eu vou pegar esse aqui Porque o corretivo tá dentro da maleta E a maleta tá fechada E a câmera tá em cima da maleta Daí você já sente a caminhada O negócio tá dentro da maleta A maleta tá fechada A câmera tá dentro Tá em cima da maleta Ó, quando vocês pegarem o corretivo Vocês esfreguem o dedinho em cima E aplica na pálpebra Tá, gente? Eu vou até dar um zoom aqui Pra vocês enxergarem melhor Nossa! Esse zoom fez toda a diferença Ai, meu Deus Não vai pegar Depois de aplicado Pegar a paleta Warm E eu vou pegar esse tom aqui, ó E eu vou pegar um pincel de esponjinha Lembrando que esse vestidinho Eu comprei por 25 reais na feirinha Na pálpebra toda Ups! Olhando pra baixo, hein, gente? Não esqueçam, tá? Minha diquinha Olhando pra baixo Ó, eu vou pegar a mesma A mesma paleta E eu vou pegar esse marrom aqui, ó Que é um marrom frio Tem um marrom frio e um quente Tá vendo? Vou pegar esse frio A cor que eu usei, gente Gente, era gente e tá! É, era bem presente no meu vocabulário Agora a gente vai Ui! Aplicar o glitter A gente vai dar uma esfumada aqui, ó Aquela esfregadinha Pra ficar bem legal E pra colar o glitter, gente É, existem várias formas Bem fáceis É, vários Várias colinhas, né? Que a gente pode usar A gente pode usar esses delineadores Assim, gel, né? Ô, Davon, gente Meu delineadorzinho E repara que os meus acessórios Eram bem baratinhos Eu comprava lá no centro da cidade também Lembra, mãe? Aí eu passava a base Base de unha, sabe? Pra não ficar preta Então Agora eu vou passar O delineador E a máscara Se vocês querem saber Como eu passo É... Eu ficava muito travada ainda nos vídeos Eu não conseguia soltar minha personalidade Aí em alguns pontos do vídeo Eu só soltava minhas macaquices Como agora É uma boca rosa É o logotipo do meu blog É muito legal a gente ter um blog com logotipo Eita Com logotipo, né? Porque tudo que é boca rosa Agora o povo fala Bia, meu negócio é boca rosa Eu lembro de você Tudo que é boca rosa Minha mãe me dá Então nessa época Eu já tinha mudado O blog de Bianca Andrade Pro boca rosa Só que as minhas palhetas Ainda ficaram Com o adesivinho Que eu tinha feito do blog Que eu tinha colocado nas palhetinhas Ai, eu adoro esse blush Achei lindo E... Eu vou pegar agora Também Olha que coisa legal, gente Que coisa linda também Da FENSA Gente, isso tudo da FENSA Tudo que eu tô falando aqui Que tem preço acessível Eu comprei tudo no centro da cidade Do Rio de Janeiro, tá? Porque eu sei que tem gente Que me vê até de Portugal Mas você viu só Mentida Humilde nada Já era o poder Aquela época Aqui eu usei um blushzinho Mais pêssego Que combina Conversa mais com maquiagem Mas eu vou usar esse iluminador aqui E iluminador, gente Eu pego meus pincelos de blush O mesmo pincel De blush ela usa de iluminador, tá? Mas entendedora de maquiagem O mesmo pincel, tá? Não tem problema não Eu sorrio E em volta aqui, ó Da olheira Né? A gente aplica assim, ó A gente aplica o iluminador Tá vendo? Em volta da olheira 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 Eu vou fazer o iluminador Em volta da olheira, gente Eu tenho que deixar um aviso nesse vídeo Ai, gente Olha, gente Que batom Lindo E é isso, gente Aproveitem bastante o Natal de vocês Quase ali uma pomada na boca O batom Mas amam E sejam felizes É o que eu tenho pra dizer Nesse Natal maravilhoso O que é importante é rir Porque rir é bom demais Rir é maravilhoso Se vocês gostaram Cliquem em gostei Pra mim Essa mãozinha que fica aí embaixo Se vocês quiserem Podem se inscrever no meu canal Eu vou adorar Se vocês quiserem Se vocês quiserem me seguir no blog Eu também tenho um blog Chamado Boca Rosa Vou deixar o link também No final aqui do vídeo Cliquem em gostei Não esqueçam mais Uma vez eu vou me forçar Porque eu adoro saber Que vocês estão gostando Se vocês quiserem comentar Tá? Pra elogiar Pra tirar dúvidas Pode comentar, tá, gente? Um beijo, meus amores Feliz Natal Pra todo mundo Tá? Feliz Natal Cheio de paz Pra vocês Tá? Gente É isso É muito gostoso Você poder ver Um pouquinho do início De como tudo começou De tudo que você Passou Até chegar Aqui, né, mami? Ai, você Awww Minha mãe é de chorar Minha mãe é de chorar, né, mami? Vou finalizar esse vídeo Eu faço um filme É sério, gente Vou finalizar esse vídeo, então Com a pessoa que mais me apoiou Do começo até Até sempre, né, mami? Esse momentinho gostoso, né, mami? A gente nunca mais viu um vídeo Assim, tipo, Nossa A gente nunca mais teve Essa nostalgia E eu não deixei ela ver Esse vídeo antes Era pra ter a certeza De que a reação Seria realmente Outrível Me fez muito bem, assim Lembrar de muita coisa De muita coisa Que a gente passou E que a gente passa Até hoje E é isso, né, mami? Muita coisa mudou Mas muita coisa ainda continua É muito vivo dentro da gente E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscrevam no canal Como sempre, né? Se inscrevam no canal Comentam E o que eu digo desde o começo O importante é rir É ser feliz E acreditar muito em você Acreditar nos seus sonhos Acreditar no que te faz feliz E independente do que aconteça Um beijo Fim com Deus Muito obrigada por tudo até aqui E até... A próxima A próxima Viu, dona Mônica Custava 20 minutos Pra fazer uma introdução melhor Passar aquela vergonha De falar Não custava Veja Não custava, não Não custava Ah, não custava Não custava